O Altar da Fuma O Altar da Fuma Parece que eu estou no monte Que um dia foi Moisés O Altar da Fuma é galo e está queimando meus pés Parece que eu estou no monte Que um dia foi Moisés Este lugar tá bom demais, é fogo Aleluia! Aqui tem fogo, aqui tem glória e tem renovo Tem um sapato de fogo que está sobre meus pés É que esse fogo vem da parte do meu pai Ele é o bom do Sinai que um dia foi Moisés É que esse fogo vem da parte do meu pai Ele é o bom do Sinai que um dia foi Moisés O Altar da Fuma é galo e está queimando meus pés Parece que eu estou no monte Que um dia foi Moisés É que o Altar da Fuma é galo e está queimando meus pés Parece que eu estou no monte Que um dia foi Moisés Estou protegido, estou passado, estou liberto Só não dá pra ficar quieto Hoje aqui nesse lugar Tem muito fogo, muita glória e muito unção Brasa viva do altar, invade o meu coração Fica ligado meu irmão nesse mistério Hoje aqui o caso é sério, é poder e é unção Fica ligado meu irmão nesse mistério Hoje aqui o caso é sério, é poder e é unção O Altar da Fuma é galo e está queimando meus pés Parece que eu estou no monte Que um dia foi Moisés É que o Altar da Fuma é galo e está queimando meus pés Que parece que eu estou no monte Que um dia foi Moisés